Boa tarde, boa tarde, meus amores, a gente acabou de chegar da Amazônia, que paraíso é aquele Brasil, hein? A gente chegou aqui, né, meus amores, olha só, a tronca de roupa, os cabelos pichados, meu cabelo nunca foi lavado tanto O bichinho era vende água todo dia, coisa que eu só lavei de dois em dois dias, né, as pontas, pelo amor de Jesus Cristo Mas enfim, meus amores, olha só, antes de começar o vídeo, eu queria mandar um grande abraço, um grande beijo para a Thalia, né, Ana Thalia e para a sua mãe também, né Elas estão lá de soltando o carinho, então, ó, um beijão, meus amores, tá certo? Muito obrigada por me acompanhar aqui no nosso canal, tá certo? E, minha gente, olha só, a gente mudou de quarto, eu e Lúcia, eu não sei se eu falei para vocês, mas a gente estava no terceiro andar A gente saiu lá para a Amazônia, deixou as malas lá no maleiro, né, chama de maleiro, lá embaixo na recepção A gente pegou as malas e subiu de novo, a gente estava no primeiro andar, a gente estava no terceiro, desceu para o primeiro, né E nós estamos aqui, a gente acabou de chegar, nós estamos por aqui, uma bagunça, o quarto é o mesmo, os quartos, gente, eles são a mesma coisa, entendeu? Só vai mudando os andares, mas é a mesma coisa, vou mostrar para vocês bem rapidinho, mas é a mesma coisa E deixa eu dizer para vocês o que eu quero dizer Sim, minha gente, outra coisa também Quando a gente fica aqui nesse hotel aqui, no Manaus, a gente só tem direito a café da manhã, beleza? Se você quer almoçar, é fora, você paga fora Então eu decidi, né, jantar, pedi o jantar Lú ia pedir, só que ela queria picrinha, só que aqui eles falaram que não está mais se vindo picrinha Eu ia pedir pelo iFood, que ela falou, né? E aí eu pedi o meu por aqui mesmo, né? Então eu pedi o meu jantar, está para chegar E eu vou esperar chegar para o jantar, né, minha gente? Vou dar aqui um, mostrar para vocês bem, nem chegar aqui o quarto que nós está E é isso, vamos que vamos Aqui é a porta do lugar, a gente está abriu a porta assim, agora abriu a porta assim, né? Porta Isso é uma coisa só, gente Aí tem essas bolinhas aqui, ó Eu não sei o que é, mas é a pregada Não sei o que é O banheiro é no mesmo canto, só mudo do lado mesmo, né, ó Só estou com a roupa do meu, nem vou dormir agora E as coisas que nós chegou Estão cansadas, desesperadas, que só queria saber de se livrar das coisas mesmo, né? Ó, só muda o lado das coisas, né? E é isso Aí as câmeras, só um quarto assim, quase que é o mesmo banheiro que é ali Você vai ver o banheiro, o espelho Todos são do mesmo jeito, os quartos, né amiga? Só que isso é melhor do que o outro É, esse aqui o ar-condicionado é bem gostosinho, bem friozinho, gente O outro, é, o wi-fi também lá de cima Não era muito bom Aqui é topado, perfeito Se o celular desligar, o wi-fi desconecta Eu não sei porquê Mas é isso Ó E aqui em Manaus se encontra desse jeito O Brasil chuva Tá lá Chuva Chuva com truvão e tudo Gente, pra mim que eu escutei quando começou a chover Que eu disse num truvão Trum É não, é não Verde Era Só que aí a gente não se ligou de vir olhar Desfocou Desfocou A gente não se ligou de vir olhar Quando eu vim olhar, abri a janela Não sei porquê Eu disse, eu vou abrir a janela Sim Eu disse assim, eu vou abrir a janela Pra olhar a altura que nós estamos Aí chuva aqui em Manaus, minha gente Só que, porém O calor é o mesmo Mas, ó Mas não tem nada não Nós tá aqui bem Num climazinho bem gostosinho aqui, né? Dentro Ar-condicionado ligado E nós aqui Então é isso aqui, o quarto que a gente tá agora, ó Primeiro andar E agora eu vou só esperar o jantar chegar E eu gravo pra vocês quando o jantar chegar Chove, chuva, chove Chove, chuva Chove Ihuuu Tá chovendo aqui, gente Ó, do nada chuva aqui em Manaus, ó Não é isso Mas aqui é tão quente Que a chuva vem Chegou um vento quente pra dentro, tá? A gente é abafada Quente, quente, ó Mas é isso Tá chovendo aqui, ó Nós estamos por aqui Observando essa chuva maravilhosa Os carros passando e tudo mais Nós estamos aqui Tá muito lindo, velho A chuva, olha Os carros passando Muito lindo, velho E o jantar chegou Gente, eu pedi suco de goiaba Tá aqui Aí vem essas coisas aqui, ó O açúcar Aí vem essas coisas aqui Caso a gente queira colocar dentro Tá vendo? Vinagre De vinho tina As caixinhas de chama Nunca vi Aí vem esse também Azeite Tem um bocado de coisa, olha Minha gente Que eu tô é rica, olha Tem um bocado de coisinha, minha gente Se eu for mostrar pra vocês Tudo em armário Vai dar o vídeo todinho Mas enfim, olha Isso aqui foi o prato que eu pedi Vocês estão preparados Porque eu ainda não estou Já tô até pesada Uau Olha pra isso, minha gente Chega d'água na boca, viu? Ai, que delícia, gente Eu pedi essa batata aqui Eu achei diferente Uma batata rústica É Aí o bife Gente, aí vem alface E o arroz, ó Aí agora eu vou jantar Que eu não sou nem besta Desfocou o celular Mas enfim, você vai ver bem direitinho Como é, né? Aí saiu, meu jantar Vai ser e saiu É Primeira vez que vai ser Nesse quarto, né? Ai, mesmo Esqueci de dizer pra vocês Que também é a primeira vez Que eu saio É a primeira vez de tudo, minha gente Primeira vez na massa É a primeira vez, irmã Na primeira vez E um bocado de coisa Graças a Deus Que eu venho a muitas E muitas primeiras vezes, né? Então agora eu vou jantar Gente, eu não acredito Que eu vou comer carne Do dia que eu chegar aqui É só comer carne No dia que eu cheguei É só peixe, peixe Não que eu não goste de peixe Que eu gosto também, mas Carne É, minha gente Tem uma coisa que é muito gostosa Aqui desse povo É duas coisas Abacaxi O abacaxi É Delicioso O abacaxi daqui E a farofa Farofa é um delício também Meu Deus Muito gostosa É Ó, gente Eu vou comer carne Olha como ela tá linda Me chamando, olha Hum Bem carne Agora sim, eu vou jantar, viu? Sai aqui pra fora Pra não chamar um pouquinho pra vocês Dessa vista aqui, ó Quando você passar a rua E vai ligando Olha, gente Tô numa olhadinha O que choveu, olha Que lindo Dá pra ver nada Tem um negócio aqui Não dá pra ver quase nada Você vai lá nem focar Aí, olha, gente Que lindo Perfeito Essa cidade Fechar de novo E eu vou entrar Pro quarto Que é lá na frente Já jantei Né, gente? Graças a Deus Meu bebe tá cheia Agora eu vou esperar aqui Minha mãe Assisti Não vem nada Ai, gente, eu tava olhando Esse shampoo e condicionadores E dois Que deve no hotel Eles são ótimos Eu tenho que ter Me ameaçado Bom, gente Ótimo Ótimo E agora Não tem o que fazer mais Televisão E... E só Vou deixar pra ele Vim pra vocês Falar Mãe, hoje não Tô cansada Não deitado Não deitado Não deitado Não deitado Só vou ajudar A gente tá 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 Uns três Vim pra liberar Graças a Deus Não deitado Tô no jeito Só no jeito No canal de liberar Então Vou deitar aqui E vou descansar agora Gente, ontem eu não gravei Mas tava Eu ia passando direto Da elevada Mas enfim Deixa eu dizer pra vocês Nós já estamos aqui Outro dia Dormi graças a dormir Que nem uma pedra Cai ali Minha cordeus Já morou Oito anos Já escoveu os dentes Juntou esse cabelo Tá aqui E a roda Eu queria ficar assim Eu tô rodando Esse sapiã aqui Não coube nem quase nada Porque é rosa Mas enfim A gente tá descendo Pra tomar o café da manhã Beleza, minha gente? Aí Quando eu chegar lá embaixo Vou tomar o café da manhã E hoje meu café da manhã Vai ser bem recheado Como sou besta Ó gente Tem esses negócinhos aqui Que eu amei Adorei, adorei, adorei Aí eu peguei pão de queijo Peguei cebola Que creio Que é de nada Com goiaba Eu não sei Vou beber e testar Essas bolinhas aqui Que eu não sei o que é Um frango empanado Pão de queijo Acho que eu já falei E abacaxi E hoje eu peguei Um sucozinho De acerola Acerola É bom É caputinho É uma delícia Ih, falta colocar só o açúcar Gente, agora eu vou tomar Meu café da manhã Vou tomar o café da manhã E caiu aqui, minha gente Por amor de Jesus Cristo Que é Eu tenho costume Com ar-condicionado Um quarto bem gostoso Ai, minha gente Já era, hein E já é Doze e quarenta e dois A gente entrou aqui Acho que era nove horas É muito bom Ligo a luz Ligo a luz ali agora, ó Mas a luz tava desligada O ar-condicionado legal Bem frio, né gente Oh, que benção Jesus Eu me acostume com essa vítima Eu também Só que infelizmente a manhã A gente ia lá e embora Ó, gente Então o celular tem que tá ligada Assim direto Se você apagar ele Desligue o wi-fi Desligue não Desconecta Mas enfim Mas enfim Ainda bem que ela tô com a roupa Pra modelo A maior que modelo Não Nem eu Mas vai lá no shopping agora Almoçar Que preguiça Vou almoçar quando nós voltar pra casa Nós estamos aqui Dentro do 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 elevador Do Do É um espelhão mesmo Então Um elevador Um pequenininho covinho Ó É assim Ai, minha gente Vai sair pra fora Ó, gente Eu sempre quis mostrar pra vocês Nunca deu certo Ó como é lindo A porta do elevador Tá Ó o primeiro É lindo Agora nós vamos sair pra fora Já vamos Gente Nós estamos aqui no shopping Agora Ó Ih, deixa eu dizer pra vocês Para almoçar Aqui Gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês Vocês pegam, né? Aqui tem umas lojinhas Quando eu vim Tem normal Acho que é só de noite É, era bem aqui de volta Ó, acho que é só de noite Vocês pedem pra mim gravar Mostrar a cidade pra vocês Mas a gente Não escutava Não tem mais Vocês pedem pra gente É, pra gravar Mostrar a cidade e tudo mais A gente sabe assim A gente não sabe onde é nada E a gente Pra parar assim Para aí Vem para aí no campo Foi hoje Ficou do outro dia Que a gente vieram aí, ó Andando Graças a Deus Conhecendo um cara de coisa E aproveitando pra vocês E a gente parou O dia que a gente teve Pra descansar foi Jamais a gente já vai embora Aí a gente vai vir Eu só veio nesse shopping Aqui no Amazonas E tudo A lei vai agora almoçar Pra almoçar Almoçar Pra almoçar Vamos explorar aqui no shopping Vamos explorar ontem Já comprei nesse mercado aí já Já comprei no Natal Nossa Manda roupinha com amargo Olha Bem top Açaí Uau, gente Eu não tô aqui andando Pra essa parte aqui ainda Eu saí Gente Eu daqui não saí Dá uma saída Em outro lugar Mas bonita Olha Essa saída aqui Olha Que lindo, gente Olha Né Ué Tá vendo ali Toda desfilando Ela ficou olhando Quando eu deixei ela lá Mas enfim É bem linda aqui Olha Essa saída Uau Olha onde nós estamos Brasil Que lindo Vai pra isso Olha aqui, gente Self-service Ela vai levar Pra nosso almoço agora Olha Aqui não tem outra opção Aqui faz self-service E faz também prato feito Aí eu vou colocar Meu almoço Pra gente Mostrar pra vocês O que eu pego Gente Meu almoço Vai ser esse aqui Olha que delícia, gente Tu quer que eu amo tomate Amo tomate Tem essa carne aqui Que eu não sei qual é Olha o que Eu sei que é de gado Aí tem Eu peguei lasanha Peguei essa saladinha Que deliciosa, gente Ai, essa saladinha Maravilhosa Eu peguei a farofinha De calabresa Macarrão Farofa mesmo Que a gente quer farinha Eu chamo de farofa E arroz E agora eu vou almoçar Com Sprite Você não vai mostrar o meu? O teu? O dela, gente Olha O meu, ó Vou apresentar pra vocês Eu peguei arroz com brócolis Feijoada Essa saladinha Avacaxi Como o senhor quer que você Bota nesse avacaxi Deliciosa Farofinha de carne de sol Essa banana aqui Que parece ser caramelizada Macarrão Purê E essa carne Aí é o dela Que é o meu, ó A diferença de um pro outro Agora nós vamos almoçar Só aqui no mercado Pra comprar Almoço Temos um foguado Um chocolate E outro E um negócio Que Aquele do bicho Não comeu no leves Azeitão No quilo Eu gosto Dei azeitão Aí a gente vai agora Comprar o que? Só na mesa Mais americana Pra dar uma olhadinha Como eu vou comprar um açaí Tô sim Amiga Se você cumprir o açaí Pela banana Caramelizada Que tá bem delícia Sim, né? Ainda cabe o sorvete Na saída Vamos passar aqui Nessa americana Gente, porque assim Eu já andei um bocado E eu não achei nada Que eu não quisesse levar Pra as crianças Entendeu? Então eu vou dar uma olhadinha Aqui Bem ligeirinha Aqui nas americanas Pra ver se eu encontrei Alguma coisa Pra levar pras crianças Nós estamos olhando aqui Brinquedo mesmo Eu tava olhando aqui Eu desejo levar brinquedo Porque assim Minhas crianças Elas são Minha não Fala a Layla Ela é muito bagunçada Entendeu? Ela quebra tudo Bagunçada tudo O brinquedo dela É contar do brinquedo de Layla Aí eu não me uso Pra levar brinquedo A boneca é da assinatão Abagatinho ela Aí, minha gente Eu não sei o que levar Brinquedo não vou Roupa também Eu não sei Não, Jesus É difícil escolher Já ganhando A ribota Graças a Deus Roupa Ó, tem até um skate Então eu não sei o que é Que eu levo Pra quem as comidas Não adianta Né, minha gente Não adianta Nem iludir nesse negócio De comida Mas Eu tô aqui Continuo seguindo aqui Olhando se eu encontro Mas até agora Nada Tô um bocado de opção Mas essas opções Pra mim não se encaixam Pra minhas crianças Eita, parece que eu laço Alguma coisa Espera aí Pra brincar futebol Pra brincar Daquele basquete Basquete Fica assim Como a gente Isso aí a gente Encontrou tudo Na rocha de jardim Entendeu? É bom a gente levar Uma coisa nova Diferente Uma coisa mais regional Isso aí não tem como levar Tem que colocar as pilhas Não tem como levar Na mala Eita, minha gente Difícil, viu? Eu vou olhar sem conta Pra levar alguma coisinha Pra eles Olha aqui Eu tô olhando aí Eita, minha gente Deixa eu dizer pra vocês Eu já rotei Rotei aqui Não acho nada Que eu dissesse assim Olha a cara de Caica A cara de Laila A cara de José Otávio Não, gente Eu não acho nada Que eu me amasse Pra levar pra eles Não Vou ficar Dar mais uma olhadinha Aqui nessa loja não, né? Mas eu vou ver Se eu encontro Mais alguma coisa Em algum lugar Minha gente Eu queria levar Uma coisa diferente Entendeu? Que não tem lá Né? Brinquete tem Em todo canto, né? Não sou com o colete não Eu tô aí Olhando lá em todo canto Então a gente vai sair Dessa loja agora A dar umas coisas Que ele pegou E E vamos lá pro hotel Né, gente? Então, meus amores Nós já estamos aqui Graças a Deus Agora a gente vai Hum Limeiração Melhor lá Agora a gente vai lá Pra piscina, tá? A gente não Nunca foi A primeira vez que a gente Tá aí É agora E eu vou trocar de roupa A gente vai pra piscina Então eu vou prontar Aqui é só a parte De cima do piquinho Que é o que eu gosto Minha saia Minha saia, tá, né, gente? E agora a gente vai Descer com a piscina Ó, eu comei o meu chocolate Sim, que eu comprei Tá terminando Sim, por que tá? Coloca o pão Vai colocar tudo Que na geladeira Não, não precisa não Pois é, gente A gente vai descer Uma piscina, gente Nós estamos tentando chegar Uma piscina Uma piscina De ser só nós Um metro e trinta E a piscina Tá sonora do Raquinha Não tem rapete Tá sonora do Raquinha Com todo mundo aqui do Brasil Aqui na frente da câmera Quando a Abby pulou Sem querer querendo Ela vai pular de novo, ó Ela sai Como uma musa Aí ela vai lá E se joga novamente Faça como dá a primeira vez Vá Muito Não teve coragem De pular no Rio Juma Enfim, né Nada Já faz tinta anos Nada Já faz tinta anos Só tem vinte e três Vá Eu não sei se o portato Escutando não Mas, ó Sabe? Olha, gente É quatro horas Nós tomamos banho aqui Que nem prestou Agora eu vou subir Pra lá Tomar um banho Na ver esse cabelo E me organizar O cabelo tá só uma farofa Olha Mas é isso E eu caí na piscina Mas é isso, meus amores O vídeo foi esse Vocês têm gostado Tô amando Cada segundo Que eu tô passando aqui Tô amando Então, ó Tchau, tchau Até daqui a pouco, minha gente Tchau, tchau